Como Deixar de Lado 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 Samponei, puxa um pouco, o raqueiro quer dançar Até o dia clarear, bota bebida pro raqueiro O raqueiro quer beber, quer beber E bota a cena no carro, o raqueiro quer correr Quer correr, quer correr Samponei, puxa um pouco, o raqueiro quer dançar Até o dia clarear Bolito de uísque, eu tô trazendo ué de caixa Tocinho com a cachoeira na boca da mulherada Tocinho na vaquejada, o arroral do esmanteiro Bora, sai do mercadoria, sai do trator Tocinho com o uísque, eu tô trazendo ué de caixa Tocinho com a cachoeira na boca da mulherada Tocinho na vaquejada, vai de caixa Bora, copa no irmão Paredão na pista, sem a barra do raqueiro Bota a cachaça pro raqueiro, o raqueiro quer beber E bota a cena no carro, o raqueiro quer correr Samponei, puxa um pouco, o raqueiro quer dançar Até o dia clarear, bota a cachaça pro raqueiro Ai meu Deus Vai me perdoar, bota a cachaça pro raqueiro, o raqueiro quer dançar Perdoando que o ser humano é rápido também Nunca mais chore por amor, perdoa por favor, entenda Vai perdoando que o destino te dará na alguém E com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor, perdoa por favor, entenda Vai me perdoando, esse meu jeito estranho Sei que fez você sofrer, tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que era hora, hora de dizer adeus Vai me perdoando, esquece aqueles planos, tudo que eu te prometi Sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando, enfim Vai perdoando alguém que sempre soque do seu bem E vai lembrando que o ser humano é rápido também Nunca mais chore por amor, perdoa por favor, entenda Vai perdoando que o destino te dará na alguém E com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor, perdoa por favor, entenda Vai perdoando alguém que sempre soque do seu bem E vai lembrando que o ser humano é rápido também Nunca mais chore por amor, perdoa por favor, entenda Vai perdoando que o destino te dará na alguém E com os anos você vai se esquecer também Nunca mais chore por amor, perdoa por favor, entenda Vai me perdoando Quando eu brigo com a minha namorada No outro dia ela me liga e cheia no saco E eu digo, bebê, mas que ela para, sem sim Nunca fotei o vinho do mal Se for amor de você beijar E no café tomar uma dose de cachaça Não venha com esse papo, bico um dia, meu bebê Tô com raiva da ressaca, mas ainda de você Um dia que eu acordei agora, tô querendo beber Um dia que eu acordei agora, tô querendo beber Me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Me deixa beber, me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Quando eu digo pra minha namorada No outro dia ela me liga Enchei no saco, e eu digo Que vivas que ela fala Se ensinando o capoteiro, humindo o pavo Depois estava medendo com cerveja E no café tomando uma dose de cachaça Não venho com esse papo de bom dia, meu bebê Tô com raiva da ressaca Mas ainda de você, bom dia o quê? Eu acordei agora, tô querendo beber Bebe, bom dia o quê? Eu acordei agora, tô querendo beber Me deixa beber, me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Me deixa beber, me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Me deixa beber, me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Me deixa beber, me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Um dia, amorada, não vai! Ai meu Deus! Quando eu brinco com a minha namorada No outro dia ela me liga Enchei no saco, valeu, vice-presidente do Mercadori E no café tomando uma dose de cachaça Não venho com esse papo de bom dia, meu bebê Tô com raiva da ressaca Mas ainda de você, bom dia o quê? Tô com raiva da ressaca Mas ainda de você, bom dia o quê? Eu acordei agora, tô querendo beber Me deixa beber, me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Me deixa beber, me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Deixa eu ver, deixa eu ver, agora tô querendo te perder Um dia o quê? Eu acordei, agora tô querendo te perder Só o seu dia, só o seu dia, só o seu dia Deixa eu ver, deixa eu ver, o seu que não me louco é fiel a você Deixa eu ver, deixa eu ver, o seu que não me louco é fiel a você Ai meu Deus! Olha aqui o xarabubim! Quando eu brigo com a minha namorada, outro dia ela me liga, enchendo o saco E eu digo, pipi, mas que eu para, se ensinindo o capoteiro, ouvindo o pavo Pois já vai me lendo, se beijar, e no café tomar uma dose de cachaça Tô vendo esse papo, digo o dia do bebê, tô com raiva da ressaca, mas ainda de você Onde o quê? Eu acordei, agora tô querendo te perder Onde o quê? Eu acordei, agora tô querendo te perder Estourou, rai! Deixa eu ver, o seu que não me louco é fiel a você Agora tô querendo te perder E o traçado me deixa beber, me deixa beber O seu que não me louco é fiel a você Me deixa beber, me deixa beber Me deixa beber, me deixa beber E sempre luta e lembra o que é você Bota bebida pro raqueiro, o raqueiro quer beber E bota a sara no carro, o raqueiro quer correr Samponeiro, puxa o pó, o raqueiro quer dançar Até o dia clarear O lito de uís que eu tô levando é de caixa Tá assim com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteigo Meu paredão na pistola é a farra do vaqueiro O lito de uís que eu tô levando é de caixa Tá assim com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteigo Meu paredão na pistola é a farra do vaqueiro Bota a caixa do raqueiro, o raqueiro quer beber E bota a caixa do raqueiro, o raqueiro quer correr Samponeiro, puxa o pó, o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear O lito de uís que eu tô levando é de caixa Tá assim com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteigo Meu paredão na pistola é a farra do vaqueiro O lito de uís que eu tô levando é de caixa Tá assim com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteigo Meu paredão na pistola é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro raqueiro, o raqueiro quer beber E bota a cera no carro, o raqueiro quer correr Samponeiro, puxa o pó, o raqueiro quer dançar Até o dia clarear Até o dia clarear Simbora Pagaluzinho, pra cera no carro, o raqueiro quer dançar Pagaluzinho, pra cera no carro, o raqueiro quer dançar Pagaluzinho, pra cera no carro, o raqueiro quer dançar Pagaluzinho, pra cera no carro, o raqueiro quer dançar Pagaluzinho, pra cera no carro, o raqueiro quer dançar Pagaluzinho, pra cera no carro, o raqueiro quer dançar Pagaluzinho, pra cera no carro, o raqueiro quer dançar Pagaluzinho, pra cera no carro, o raqueiro quer dançar Mas enquanto ela não volta Eu vou ocundir no ar Minha folgando no álcool O som no carro Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não volta Sofrimento é má Coração internação Compreenda, por favor O meu amor me deixou Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar que era tudo pra você Levou a sua esposa pra casa Quando eu vim, não era tudo mais de nada Não se importar do tamanho do estrago Só espero virar um coração Pra mim, não era tudo mais de nada Olha o jogo se vertendo Olha o mundo girando Eu de boa aqui bebendo E tu na pior chorando Lembra quando eu pedia pra você valorizar Que no meu coração Para de pisar Mas eu posso junto comigo Só queria me usar Me trocou por outro cara Depois que quebrou a cara Vem me procurar Pode implorar que eu não tô nem vendo Já tem alguém que eu estou amando Isso é pra você ir aprendendo Que quem faz aqui Aqui acaba pagando Olha o jogo se vertendo Olha o mundo girando Eu de boa aqui bebendo E tu na pior chorando Olha o jogo se vertendo Olha o mundo girando Eu de boa aqui bebendo E tu na pior chorando Lembra quando eu pedia pra você valorizar Que no meu coração Para de pisar Mas eu vou sujo comigo Só queria me usar Me trocou por outro cara Depois que quebrou a cara Vem me procurar Pode implorar que eu não tô nem vendo Já tem alguém que eu estou amando Isso é pra você ir aprendendo E quem faz aqui Aqui acaba pagando Olha o jogo se vertendo Olha o mundo girando Eu de boa aqui bebendo E tu na pior chorando Olha o jogo se vertendo Olha o mundo girando Eu de boa aqui bebendo E tu na pior chorando Lembra Vai me perdoando Vai me perdoando Esse meu jeito estranho Sei que fez você sofrer Tudo era mentira E você quis pagar pra ver Sei que era hora Sei que era hora Hora de dizer adeus Vai me perdoando Esquece aquele escândalo Tudo que eu te prometi Sei que é difícil Encarar que seja o fim Mas vai me perdoando Vai me perdoando Vai me perdoando Sim Vai perdoando A quem se sente E com o salão E com salão Você vai se esquecer E você sofrer E você sofrer Tudo era mentira E você quis pagar pra ver Sei que era hora Sei que era hora Hora de dizer adeus Vai me perdoando Vai me perdoando Ai meu Deus Tudo que eu te prometi Sei que é difícil Seu lugar E seja o fim Mas vai me perdoando Sim Vai perdoando A quem se sente Só que se seu bem E vai lembrando Que o ser humano Erra também Nunca mais chora Por amor Perdona Por favor Me perdoando Vai me perdoando A quem se sente E com o salão Você vai se esquecer E você sofrer Nunca mais chora Por amor Perdona Por favor Me perdoando Vai me perdoando A quem se sente Só que se seu bem Vai me perdoando A quem se sente Nunca mais chora Vai me perdoando Perdoando Por favor Me perdoando Quando eu brigo Com a minha namorada No outro dia Ela me liga Enchendo o saco E eu digo Bibi Mas que ó Para ser cilindro Eu capotei O vinho do Pablo Vou escovar Meu dente com cerveja E no café Tomar uma dose De cachaça Não venha com esse papo De bom dia Meu bebê Tô com raiva Da ressaca Mas ainda de você Bom dia o quê? Eu acordei agora Tô querendo é beber Bom dia o quê? Eu acordei agora Tô querendo é beber Me deixa beber Me deixa beber O seu bilu biludo Foi fiel a você Me deixa beber Me deixa beber O seu bilu biludo Foi fiel a você O dia o quê? Eu acordei agora Tô querendo é beber O dia o quê? Eu acordei agora Tô querendo é beber Me deixa beber Me deixa beber O seu bilu biludo Foi fiel a você Me deixa beber Deixa beber O seu bilu biludo Foi fiel a você Quando eu brigo Com a minha namorada No outro dia Ela me liga Enchendo o saco E eu digo Bibi, mas que opa Ela sai cilindro Eu capoteio Vindo o Pablo Pois calma Meu dente com cerveja E no café Tomar um adoro De cachaça Não venham com esse papo De bom dia Meu bebê Tô com raiva Da ressaca Mas ainda de você Bom dia o quê? Eu acordei agora Tô querendo é beber Bom dia o quê? Eu acordei agora Tô querendo é beber Me deixa beber Me deixa beber O seu bilu biludo O seu bilu biludo Foi fiel a você Me deixa beber O seu bilu biludo Foi fiel a você Bom dia o quê? Eu acordei agora Tô querendo é beber Bom dia o quê? Eu acordei agora Tô querendo é beber Me deixa beber Me deixa beber O seu bilu biludo Foi fiel a você Me deixa beber Me deixa beber O seu bilu biludo Foi fiel a você Eu tô com quatro meus que procuram o negão da chibata grana contra ele Sem encontrar o negão, entra aqui pro coronel Quem tá procurando o negão é o coronel do programa Nascente e um, vinte e dois A partir das quatro horas, ele e o Arthur A galera bota o zoião A galera bota o zoião Quando abre o WhatsApp e a chibata do negão Quando abre o WhatsApp e a chibata do negão A galera, ai meu Deus A galera bota o zoião Quando abre o WhatsApp e a chibata do negão A chibata do negão A chibata do negão A chibata do negão A galera bota o zoião A galera bota o zoião Quando abre o WhatsApp e a chibata do negão A galera bota o zoião A galera bota o zoião Quando abre o WhatsApp e a chibata do negão 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 Basta o Zoião A galera bota o zoião A galera bota o zoião A galera bota o zoião Quando abre o WhatsApp e a chibata do negão O negão A chibata do negão Como deixar de lado quem eu quero do meu lado Deixar ficar ausente que eu quero teu presente Será que existe outro jeito pra te esquecer Suas casas tomando espaço no meu guarda-roupa Safado, papel de parede no meu celular Sempre que tenta pagar a pessoa duas vezes E você não precisa ter um espírito achar Aonde está o chão da morada, amor? Aquele amor de você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do fogo Aonde está o chão que me prometeu Aquele amor de você escondeu Já não bastava... Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do fogo Cabaré do gozinho Ai meu Deus! Achaça caralho aí, Júlio É a cara do linduzinho Rio Paulista Suas casas tomando espaço no meu guarda-roupa Só foto, papel de parede no meu celular Sempre que tenta pagar a pessoa duas vezes E você não precisa ter um espírito achar Aonde está o chão da morada, amor? Aonde está o chão da morada, amor? Aonde está o chão da morada, amor? Aquele amor de você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do fogo Aonde está o chão que me prometeu Aquele amor de você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do fogo Aonde está o chão que me prometeu Eu vou pra vaquejada Só penso nela A brua cancela, beijaram na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração Raquel da noitada Eita, forra azul de gado, menino Eu vou pra vaquejada Só penso nela A brua cancela, beijaram na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração Raquel da noitada Só penso nela A brua cancela, beijaram na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração Raquel da noitada Olha pro chão e vê no céu A noite cedo, canta o tetel Menina linda, acabou meu coração Meta a cara no mundão Só vi pensando nela Olha eu vou pra vaquejada Só penso nela A brua cancela, beijaram na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração Raquel da noitada Olha eu vou pra vaquejada Só penso nela A brua cancela, beijaram na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração Raquel da noitada Eita lua estilizada Mercadoria Estouro viu Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Só penso nela A brua cancela, beijaram na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração Raquel da noitada Eu vou pra vaquejada Só penso nela A brua cancela, beijaram na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração Raquel da noitada Olha eu vou pra vaquejada Eu não derrumo o olho no chão Eu tô sofrendo das bandas do meu sertão Só tem cavalo Pede a cela espora Pede minha boiada E a cachaça toda Olha eu vou pra vaquejada Só penso nela A brua cancela, beijaram na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração Raquel da noitada Eu vou pra vaquejada Só penso nela A brua cancela, beijaram na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração Raquel da noitada Eita, raquelama brava, menino Vamos nós Eita, porrozão Ai meu Deus Toca, toca O velho Estou Lucimeu do CTS Eita, porrozão Arrozão Que bem me faz Essa paixão Eu gostei demais Ninguém desfaz Essa ilusão Eu recordo muito aquele tempo Me lembro quanto bem Que eu te fiz Tudo é solidão Tudo é solidão Ultimamente Que saudade Como a gente era feliz A muda está no ar Simbora O raio não parava de tocar Nós dois Simbora Ai meu Deus Ai meu Deus Bora me vir Bora me vir Agora só me re De novo Quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Eu quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Ai meu Deus Eu tô perdido Num olhar que cega Essa paixão Eu já perdi Ai rédea Que vai doer Eu sei que vai Vai machucar Vai doer menos Se eu aceitar Procurei ouro Onde só tinha pedra Alguém que parecia O que não era Paguei pra ver Liguei tudo Um pouco mais E foi pra guerra O coração em paz Briguei com fogo Chamei o perigo Dou uma cilada Que eu quis entrar Se é pra chorar Eu choro Mas choro sozinho Embaixo do chuveiro Ninguém vive Nem vai ver O desespero Sabe que esse gosto Nunca vou te dar Se é pra chorar Eu choro Quem me vê na rua Diz que eu sou de ar Ninguém sonha A metade do que eu faço É questão de tempo Eu sei que vai passar Se é pra chorar Se é pra chorar Eu choro Briguei com fogo Chamei o perigo Dou uma cilada Que eu quis entrar Se é pra chorar Eu choro Mas choro sozinho Embaixo do chuveiro Ninguém vive Nem vai ver O desespero Sabe que esse gosto Nunca vou te dar Se é pra chorar Eu choro Quem me vê na rua Diz que eu sou de ar Ninguém sonha A metade do que eu faço É questão de tempo Eu sei que vai passar Se é pra chorar Eu choro Mas choro Sozinho Embaixo do chuveiro Ninguém vive Que tá aqui em pizzaria Família Alô, tio Will Mercadoria do Rio Paulista Estourou Alex Portrari Prazer, vale Eu quero Joga a mãozinha Assim Bora Quero flores Em vidas Colhidas Com jardim do amor Ai meu Deus Quero seu amor Quero seu amor agora Nova salva de depois Seu carinho pela vida fora Antes do fim Para que mais dois Quero sua companhia A seguir na mesma direção É certo que certo um dia A vida nos separe Alguma estação Quero dores em vida Teu sorriso me ilumina Muita Sua flagra sendo espetida Não me estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vidas Colhidas Com jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Comida E gente do amor Você não tem coragem de me encarar De olhar nos olhos e me conversar Que quebrou uma cara toda vez que fala Que me esqueceu Mas nesse mundo gira, tudo vai mudar Eu vou virar o jogo pra te ouvir dizer Que me quer de novo e que eu sou o cara Pra amar você Aqui estou de cara a cara com você na rua Se tá sofrendo a culpa foi sua O seu orgulho não deixou falar Só pra lembrar Que foi você que escolheu o não Fez pouco caso do meu coração Agora liga e pede pra voltar Ei! Você não tem coragem de me encarar De olhar nos olhos e me conversar Que quebrou uma cara toda vez que fala Que me esqueceu Mas nesse mundo gira, tudo vai mudar Eu vou virar o jogo pra te ouvir dizer Que me quer de novo e que eu sou o cara Pra amar você É bem melhor Ficarmos juntos e falar de nós Deixamos contras ao favor dos pós Avaliando que eu amo você Você não tem coragem de me encarar De olhar nos olhos e me conversar Que quebrou uma cara toda vez que fala Que me esqueceu Mas nesse mundo gira, tudo vai mudar Eu vou virar o jogo pra te ouvir dizer Que me quer de novo e que eu sou o cara Pra amar você Você não tem coragem de me encarar De olhar nos olhos e me conversar Que quebrou uma cara toda vez que fala Que me esqueceu Mas nesse mundo gira, tudo vai mudar Eu vou virar o jogo pra te ouvir dizer Que me quer de novo e que eu sou o cara Pra amar você Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão Mas de uma hora pra outra Você mudou Chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Não dá mais pra aceitar Você é pipola Ao mesmo tempo você pode beber minha sobra Você pegou as minhas malas e depois jogou fora Eu vencer Eu tava cego, apaixonado, estava enlouquecendo Eu não sabia da senhora que tava me metendo É verdade Eu acho que todos Você é maluca Eu nunca tirado Eu nunca tirado Tô aqui no relento Eu sou do fiado Eu sou do fiado E bebo drobado Vindo modão É verdade Eu sou do fiado Eu nunca tirado Cada gudu da porcenta aumenta Eu sou o prato que é pequeno Que sem nada doce também Coração não aguenta Desde o jeito você me desmonta Cada gudu da porcenta aumenta A terceira música não acabou Eu já tô sentindo a gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Você liga a saúde, a sua voz se enganou Se enganou Eu sou o prato que é perder Essa moda vai sofrer o coração não aguenta Desde o jeito você me desmonta Cada gudu da porcenta aumenta Eu sou o prato que é perder Essa moda vai sofrer o coração não aguenta Desde o jeito você me desmonta Cada gudu da porcenta aumenta Nasce o trato que é perder Em frente a sua casa Sai pra rua Eu tô com o som ligado Tô virada, a culpa é sua Não demora Sai pra rua Eu tô com o som ligado Tô virada, a culpa é sua Já são mais de quatro horas da manhã Foi o álcool que me fez lembrar você A saudade foi minha maior vilã Bandeira branca, tô aqui pra me render Eu já mandei mensagem Você visualizou Ficou azulzinho, digitou, depois parou Não foi correspondido Quer saber aonde é que eu tô De frente a sua casa Sai pra rua Eu tô com o som ligado Tô virada, a culpa é sua Não demora Sai pra rua Eu tô com o som ligado Tô virada, a culpa é sua Já são mais de quatro horas da manhã Foi o álcool que me fez lembrar você A saudade foi minha maior vilã Bandeira branca, tô aqui pra me render Eu já mandei mensagem Você visualizou Ficou azulzinho, digitou, depois parou Não foi correspondido Quer saber aonde é que eu tô De frente a sua casa Sai pra rua Eu tô com o som ligado Tô virada, a culpa é sua Não demora Sai pra rua Eu tô com o som ligado Tô virado Tô virada, a culpa é sua Vai, vai Vai, vai Ganhar meu coração Ganhar meu coração Todo seu avatejado Mas citar Citar É que eu tô trabalhando Vaqueiro, vaqueiro Trabalhado A minha mulher Ela tá indo Na competição Ele tá bem Que derruba Doido Chama a sua O som ligado O som ligado O som ligado Levanta a vaquerinha Pra fazer amor no mar O som ligado O som ligado Levanta a vaquerinha Pra fazer amor no mar O som ligado O som ligado Levanta Vora Pra fazer amor no mar O som ligado O som ligado Música Música Ai meu Deus Hoje é um salva, quero te manterrar Eu tô na vida de seu dedo, na lagueira de casado Hoje é um salva, quero te manterrar Espanha de ouro Joga a mãozinha pra cima, bora, dono Ai meu Deus Não falta ao seu lado Todo mundo gritar, vai querer espanhar Vai, fica maior Não seja pra ele, deixa essa cara aí Ai meu Deus Estarou o Alex do Porta Bora pra aquele filho Alex Wili Vai querer extensão Ele tem dinheiro, filho do patrão É fazendeiro todo final de semana Não quer saber de nada Pegar o seu dinheiro e gastar com a mulherada Já bota a cabeça, bota a espilota E se come na mão, a mulherada em bója Pelo de semana, não quer saber de nada Pega os cavalos e vai correr na vaquejada Vai, 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 vai Correr na vaquejada Vai, vai, vai Correr na vaquejada Vai, 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 vai Correr na vaquejada Jui Cardeirinha! Mulher bonita, volta ao seu lado Todo mundo gritado, aquele esperado Vai, vai na paz e no jogo Ai meu Deus, quem vive de passado é museu Garangueja quem anda pra trás Se não der valor Vai, vai na paz e não volta jamais Forró do coronel Quem vive de passado é museu Garangueja quem anda pra trás Se não der valor Segunda-feira eu vou pro bar Terça-feira eu vou também Bebe, 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 bebe Bota pra comemorar Que tão não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Galeta, equipe Cachaça Alec Portado Totófolia Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Você! Quem tá lá dando um abraço pra internet é Fernandão do Vale, que tá em São Paulo Fernandão do Vale, meu querido Para ti, Willy Grupo Paulista Mais raparigueiro do que eu Só papai Estourou Só papai Alô, bora, bora Só papai Mais raparigueiro do que essa Transforma nada do vídeo Só papai 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 O rio O rio O faxeu Vai despejar no São Francisco E o São Francisco Vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O rio O São Francisco Vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe Na contrário do rio Navava contra as águas E desse desafio Eu ia diretinho pro riacho Do navio Alô, tio, mano Correrá, paquejá Tomia o som do sol Daí acordar Na passará Sem rádio Sem notícia Da terra civilizada O candeeiro se apagou O sanfoneiro Congilou Não parou Equipe, família Vou de farra Vou de farra Estourou O candeeiro se apagou O sanfoneiro Conchilou E a sanfona Não parou E o forró Continuou O bebêzinho Não vai se embora Não vai se embora Fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for Seu dedo chora Seu dedo chora Vamos ficar mais um tiquinho Só um tiquinho Acordando Entrou numa farra Ei Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar da barra E pegar o som da mão 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 Para gostinho do arroz, limoeiro, estourou Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Vague de filho Ai que saudade eu tenho E o Paulista Eu vou voltar pro meu espinho Lá perto de Chico Macorim Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão No meu roçador eu trabalhava todo dia Na minha roça eu tinha tudo o que queria Mas tocava o chão de todas as quarta-feiras Sanfona não parava e tudo e chota a noite inteira O chota é bom pra se dançar Né, aqui, Martim, segura a mercadoria Se parar, um passo lá e outro cá Enquanto o Paulista tocando, tá gemendo, tá furando, tá olhando Noito e baixo se parar Ai meu Deus! Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde eu passei Andando pelo sertão E dos amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Longe de cada segura ter uma julistação Alê, 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 alê Que saudade do Gonzagão Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Guardando as recordações Das terras onde eu passei Andando pelo sertão E dos amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Longe de cada... Alô, coronão! Alô, coronão! Alô, coronão! Que saudade do Gonzagão Aue, alô, coronão! Eita, porra, senha! Aue, alô, coronão! 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 Não dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém Que vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem me quer E vai pegar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor A todo momento Lembro de você Tentar esquecer É difícil demais Abra sua porta Aceita me voltar E mais importa É amar e amar Sem o seu carinho Não sei onde vou Fazer um show Preciso de um amor Preciso de um amor Ai meu Deus Vai te pôr na gente Vai te pôr na gente Não vai ser Não vai ser desse jeito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Foi ela que pegou na minha mão Foi ela que pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Vai te pôr na minha mão Vai te pôr na minha mão Do jeito que você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Do jeito que você deixou Aras Batins Aras Batins Se tá ruim pra você Se tá ruim Tô roendo o osso No fundo do poço Amagurando o fim Se tá ruim pra você Estourou A mulher não sai da mente Nós erramos Nós erramos juntos Não teve nenhum culpado Forou uma discussão No calor da emoção Tômos separados Foi pior assim Foi um tiro no pé Hoje eu sei que me ama Mas você reclama A minha falta Mas eu volto Se você quiser Se tá ruim pra você Imagine pra mim Tô roendo o osso No fundo do poço Amagurando o fim Se tá ruim pra você Se tá ruim pra você Imagine pra mim Se vida faz a sua Que nem cachorro de rua Essa prenda se estourou Se tá ruim pra você Ouvir dizer que agora tem alguém melhor Que nunca te abatou Que nunca te abatou Nem não te deixa só O cara é dedicado E sua mãe tá adorando Eu já sei o que você Eu já sei o que você Eu já sei o que você anda pensando O povo tá falando Que você tá bem Você deve tá pensando Isso de mim também Só sei que um detalhe É que você nunca esquece Quando a noite chega A saudade aparece Aí você roda na cama Tentando me encontrar Abaça o travesseiro Tentando me abraçar E liga pra uma amiga Pra poder desabafar É com o incêndio Só tá tentando Se ganhando E aí você Que se ganhando Brinda a respiração De liga Antes do chão Sabe que esse cara Parece perfeito Mas trocaria tudo Pelos meus defeitos Galera, será moda Fecha, será moda Fecha Estourou, meu dia Eu vim dizer Que agora tem alguém melhor Que nunca te abatou Nem não te deixa só O cara é dedicado E sua mãe tá adorando Eu já sei o que você Anda pensando O povo tá falando Que você tá bem Você deve tá pensando Isso de mim também Só sei de um detalhe Que você nunca esquece Quando a noite chega A saudade aparece Aí você rola na cama Tentando me encontrar Abrando o remédio Cadê eu mostrar E liga pra uma amiga Pra poder desabafar É com o incêndio Só tá tentando O cidadão Aí você te chamar E não me enxergar Vem da respiração De ligar Antes de chamar Sabe que esse cara Parece perfeito Mas trocaria tudo Pelos meus defeitos Aí você rola na cama Tentando me encontrar Tá tentando me encontrar Tentando me encontrar